Hoje estamos jogando este jogo, vamos jogar este jogo, bora, deve correr, quem não sabe, aqui é uma coisa nova, na prisão, vamos abrir uma caixa, para ver o que é que começa, vou abrir a caixa, veremos que, quero até alguma caixa, queroeven olhar em esta tela, vou abrir esta, gosto muito mais! Love to play! O que é isso? 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 vamos mostrar Vem como o carro fica. Agora vamos tentar fazer uns truques com a moto. Agora vamos fazer uma coisa discreta. Agora vamos lá. Agora vamos lá. 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 Vamos lá.